Pessoal, a Dina e a Tchelina já mais de 8 anos, né Tchelina? Ela se desmotiona, muito emotiva. Escreveu uma carta e lhe pediu que lesse as palavras da Dina. Dina, fica em pé aí. Vem cá, Dina, vem cá. Vem cá, Dina, vem cá! Minha menina querida, hoje, ou melhor dizendo, dia 15 de julho, a senhora completa um centenário. Poder participar e compartilhar dos seus dias é uma bênção para mim. Quem diria que, quando meus pais mudaram para o sítio da família Werner, eu, com apenas um ano de vida, e agora, após 35 anos, iria dividir meus dias e, às vezes, as noites com a senhora. E, desde então, se passaram 8 anos que eu venho cuidando da senhora e recebendo seus cuidados e carinhos. Saiba que és muito especial pelo simples fato de ser exatamente como és. Quem valoriza sua autenticidade percebe a verdadeira preciosidade e a valoriza. Sua presença ilumina a vida daqueles que têm a sorte e o privilégio de te conhecer. Quando estamos juntas, sinto o cheirinho da minha infância quando, por algumas vezes, percebi meninos que trazia das suas viagens. E quando é gostoso ouvir seu gritinho à noite para saber se tenho um cobertor suficiente ou para saber se já jantei. Afinal, conheces bem os meus gostos e, entre eles, está a preferência pelo jantar ao invés do lanche. Quero expressar a minha gratidão ao Cícero e ao Javes, Javes Júnior, por confiarem parte de seus cuidados a mim. Enfim, dizer que meus dias não teriam o mesmo sentido se não pudesse ouvir diariamente a pergunta judeu. Finalizo com o que eu te amo grandão e muita gratidão a Deus por sua vida. Aplausos 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 Aplausos